E o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas emitiu, gente, um alerta para a população ficar atenta, viu? A estelionatários tentando usar o nome do hospital para aplicar golpes. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Mais uma vez, o Hospital Auxiliadora está alertando a população para golpes que estão acontecendo com o nome da instituição. Hoje eu vou estar conversando com a psicóloga Naimara Alves e ela vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre como está acontecendo esses golpes aqui na cidade. Então, Naimara, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E como estão ocorrendo esses golpes aqui em Três Lagoas? Esses golpes estão ocorrendo através de mensagens via WhatsApp ou às vezes até mesmo por ligação. Os bandidos, eles se identificam como um médico da instituição e por mensagem do WhatsApp, ou às vezes por ligação, pedindo quantinho de dinheiro para famílias de pacientes internados na unidade. E já teve alguma família que caiu nesses golpes? Olha, até onde eu sei, teve uma família que caiu sim no golpe, né? E aí fez as devidas orientações relatadas pela instituição e abriu um boletim de ocorrência para que a polícia entre com a investigação. Então, caso a pessoa caia nesses golpes, essa é a orientação? E realmente ir procurar a polícia, abrir um boletim de ocorrência? Sim, a família primeiro avisar a nós na instituição para que a gente também possa fazer uma averiguação e estar abrindo um boletim de ocorrência, né? Para que ela tenha algum respaldo. Então, o que a população deve ficar atenta nesse caso? O que eles estão pedindo? Olha, os golpistas geralmente eles pedem quantinho de dinheiro. Eles falam que é para realizar exames, como exames, procedimentos, né? Eles ligam num momento de fragilidade da família, né? E falando que precisa realizar um procedimento de urgência para a família enviar o PIX. Eles se espaçam por médicos, né? Eles se identificam como médicos da instituição. O que a gente pede para a família? Recebeu mensagem assim? Nos procure. Não faça nenhum PIX. Procure a instituição, venha até o hospital e tire sua dúvida aqui. Paciente internado SUS não tem cobrança, não gera cobrança. O paciente convene que o hospital tenha que regularizar algum tipo de pagamento. Ele pede que o familiar venha até a instituição. A gente não realiza nenhum tipo de pagamento via telefone. Não passa nenhum tipo de informação por telefone. Caso o hospital tenha que comunicar algo para o familiar, ele pede que o mesmo venha à instituição. Recebeu mensagens assim? Nos procure. Não faça nenhum depósito, não faça nenhum PIX antes de procurar a instituição. Certinho, né, Mara? Muito obrigada. Então fica aí o alerta para todos os três lagoenses ficar atento para essas chamadas, né, e também para essas mensagens dos golpistas. Eu volto ao estúdio.